bom dia bom dia meu povo João da cisterna mais uma vez é fazendo aqui um vídeo aqui dia 24 de janeiro de 2023 uma cisterna em aproximadamente com 29 metros e meio de fundura a gente vai botar ela para dar em água vem deus e aí lá vamos nós vamos aí ó vamos descendo aí devagar em pedindo força a deus para que vai dar tudo certo porque é um serviço muito complicado mas deus sabe todas as coisas a nossa necessidade né Deus abençoe e vamos lá a cisterna é muito funda muito funda mesmo mas estamos na presença do senhor para que vai dar tudo certo e hoje vamos para a cisterna de tirosubahia e aguenta um pouquinho só aí vó é aguenta aí um bora a bora terra não tem que estar sempre ligada Olha aí, olha nas paredes, cara, é um pudeio. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Aguenta aí, ó. Desce mais, hein? Aí, aguenta aí. Não gosto de clarear aqui dentro porque tem umas coisinhas quentes e não sabe o que é, né? Tá.